Fora RBS! Eu queria subir pra tirar foto, depois eu desço, mas por que ele pode e eu não posso? Por que ele pode e eu não posso? Sabe responder? Não sabe responder? Eu vi que ele tá tirando foto ali, eu queria subir pra tirar também! Beleza? Só da mídia, só quero tirar foto! Eu tô na frente, pro pessoal! Pra onde? É! 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 Música 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 Somos o povo E o passe livre Música 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 Música